Se eu pudesse falar de momentos bons, eu ia me perder, porque todos são perfeitos, agora esse aqui é único, porque com certeza essa água aqui só fica florida, tem a época certa, a data certa, entendeu? Então eu tenho vários momentos maravilhosos todos os dias, mas esse aqui é único, porque ela tem um período, a fase dela, daqui uns dias, daqui um mês, não sei, voltando aqui, ela não vai estar mais tão linda, então isso aqui é um momento único, eu só tenho que agradecer a Deus, porque ele é o maior artista, as pessoas, na verdade, os artistas são imitadores de Deus, porque o presente está aqui, ó. Eu se eu soubesse desenhar, pintar, com certeza isso aqui seria a minha primeira tela, era essa água aqui, porque ela é maravilhosa, e eu amei estar aqui hoje, aqui está uma delícia, uma delícia, uma delícia, aqui está tendo uma farofinha, tudo aqui hoje é amarelo, o laranja também combina com o amarelo, porque, né, ó, amarelo, amarelo, elo, elo, até a borboleta que apareceu aqui há pouco tempo era grande, esse elemento é amarelo, então, hoje o dia é amarelo, tem o azul, o rosa, não sei o que, rosa, não sei o que, azul, mas o meu hoje é amarelo, tudo é amarelo, olha aqui, ah, que maravilha, aí pra aí, ó, é, ó, que lindo, é, olha, um banho de flores, amor, é pra todo mundo, ó, toma um banho de flores, ó, filma aí o ar, cair nas flores, ó, Deus, só tem que agradecer, ó, até as pétalas que caem, sabe, ó, coisa linda, maravilhoso, ó, maravilhoso, ó, o banho de flores, ó, tomo um banho de flores, pra se encontrar, uh, tô tomando um banho de flores, vou sair daqui purificada, banho de flores, ó, banho de flores, naturalmente, um banho de flores, ó, tá bom, 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 tá bom,